O Índice de Felicidade Interna Bruta nasceu no Butão, que é um pequeno país no Himalaia, onde o primeiro-ministro do Butão entendeu que o seu povo era tão feliz que ele foi buscar organizar a razão pela qual esse povo era tão feliz. Então, com a ajuda do MIT, eles foram capazes de analisar tudo o que fazia a felicidade do povo e colocar isso sob a forma de um índice, de modo que isso virasse a referência para qualquer governante do Butão e para qualquer governante de qualquer país sobre como pensar a felicidade de um povo. Então, eles chegaram em nove indicadores e esses nove indicadores levam em conta a saúde, a segurança, a alegria no trabalho, o equilíbrio entre trabalho, convivência com a sociedade, convivência com a família, descanso, lazer. A pessoa que naturalmente acabou se tornando a embaixatriz da felicidade interna bruta aqui no Brasil é a monja Susan Andrews. Inclusive, em 2009, eu tive a honra de ser o mestre sem cerimônias do primeiro evento, onde o primeiro-ministro do Butão esteve presente. Esse ano, eu tive a honra de estar de novo com a Susan Andrews, já vendo os primeiros resultados da implantação desses índices em algumas cidades brasileiras. Ele foi implantado em algumas cidades satélites de Brasília, em algumas cidades do Rio Grande do Sul, do interior de São Paulo. Então, numa época em que a gente está pensando em eleições e pensando em quem vai votar e ouvindo programas de candidatos, eu quero, mais uma vez, deixar registrado esse exemplo do Butão que pensou a felicidade do seu povo e transformou isso em indicadores para que isso pudesse ficar acessível para qualquer um. E, dessa forma, promover transformação na maneira como a gente vem lidando com a vida e se relacionando com ela. Então, meus queridos, isto posto, agora vamos... Eu quero convidar vocês para fazer uma coisa bastante assustadora. Exatamente. Eu vou contar até três e, quando eu contar três, eu vou convidar vocês para dar um bom dia para a pessoa que está à sua direita, à sua esquerda, atrás e à frente. Ai, que medo. Então... Começar o dia assim, ah, meu Deus, tira esse palhaço daí. Então, agora é tarde. Meus queridos e minhas queridas, vamos lá. Então, primeiro vamos fazer uma inspiração. Que a gente está falando de felicidade, esse é o recurso mais subutilizado, a respiração. Respira, muito bom. Um, dois, três, podem começar. Toma o tempo para dar um bom dia de verdade. Pronto, que tal? Todo mundo sobreviveu? Não, eu tenho certeza, para alguns foi fácil, para alguns foi, ai, meu Deus, que mico, ai. Não tem problema, o importante é fazer. Porque eu venho de um lugar, minha história, justamente, tudo que eu aprendi, que eu vou compartilhar com vocês aqui, eu aprendi dentro dos hospitais e meus professores, meus grandes mestres foram os mais inusitados, as crianças e os palhaços que eu encontrei. E eu aprendi, ao longo desses 21 anos, que o Doutores da Alegria completou semana passada 21 anos aqui no Brasil. Eu aprendi que a alegria é o resultado de uma comunicação bem estabelecida, com base em entender a necessidade do outro e agir para suprir. Então, na verdade, o tempo todo que a gente chega na porta de um quarto e estabelece contato olho no olho com aquela criança, o tempo todo a gente está procurando ficar completamente disponível para poder entender qual é o recurso que a gente tem para que a gente possa oferecer isso para essa criança e, aí, então, criar um encontro. E criar um encontro, como diz o Spinoza, um encontro potente, um encontro saudável. Porque o Spinoza fala que a vida é feita de encontros e que eles podem ser baseados em dois tipos de paixão. As paixões tristes, como o dó. Oh, coitadinho! O dó faz a gente pensar que a gente se importa, mas, na verdade, é uma ilusão, porque nada muda. É que nem uma tia que todo Natal eu tenho, ela fala, ai, meu Deus, mas me dá uma tristeza ver a mortandade indiscriminada dos animais para que nós possamos comê-los. Passa o pernil. Entende? Então, olha só que louco, não é mesmo? Eu sofro, eu acredito que eu sofri, mas, na verdade, só para continuar fazendo a mesma coisa repetidamente a cada ano. E, quando a gente está falando nessa questão de felicidade, essa é uma das arapucas que eu percebi que a gente está vivendo hoje, numa época em que a gente está toda hora sendo estimulado a fazer e pensar tantas coisas e, muitas vezes, a gente domina os discursos, mas, quando se fala em dominar a prática, a ideia, a história é completamente outra. E é somente quando a gente domina a prática que a gente faz a mudança. Então, hoje, eu convidei vocês para fazer isso, porque, assim, vocês podiam experimentar o que é, um pouquinho, sair daquele ambiente conhecido, da segurança da nossa poltrona, para correr o risco de olhar quem está do lado, quem está atrás, quem está na frente, respirar, falar bom dia. Até porque a alegria, ela começa nessa simplicidade. E simples é algo tão simples que, nesses anos em que a gente fala tanto de produtividade, parece que a gente não está fazendo nada. Mas é quando a gente está fazendo tudo. Aliás, foi num TED, numa palestra do TED, que eu ouvi um biólogo falando, se alguém chegar para você e falar, você não está fazendo nada? Você fala, não, meu corpo está trabalhando, todas as células estão se agitando. É, nunca ninguém está fazendo nada. Tem um monte de fenômenos acontecendo enquanto a gente está aqui parado. E essa simplicidade, ao confiar no simples, que muita gente confunde com o fácil. Mas o fácil, eu entendo hoje como algo que você empurra para alguém, como algo do qual você se livra, enquanto que o simples é tão simples que a gente não confia, e por não confiar, porque parece que a gente não está fazendo nada, ele deixa de acontecer. Então, quando a gente está na porta do quarto da criança, a primeira coisa que a gente busca é esse contato, olho no olho, e se apresentar. Oi. E a gente entendeu que, nesse processo de levar alegria, é sobre sair da minha zona de conforto para ver como é que eu posso tornar melhor a vida de alguém. Talvez alguns de vocês, da maneira como vocês estão me olhando, estejam pensando, meu Deus do céu, mas o que tem a ver um palhaço que trabalha em um hospital, a ver com a gente aqui no TEDx? Eu não tenho a mínima ideia. Porque, é, a minha função como palhaço não é trazer respostas, mas brincar com as perguntas. E, quando eu penso nessas perguntas, o que é a tal da felicidade? Um poeta canadense certa vez me falou que a felicidade era o encontro de duas alegrias. Ou seja, felicidade é um estado de elevação maravilhoso e que, na verdade, a gente alcança à medida que a gente vai cultivando pequenas e simples alegrias ao longo da existência da nossa vida. Não sei se isso é verdade ou falso, mas, pela experiência dentro do hospital, a gente pode, literalmente, vivenciar algo assim. Uma experiência de alegria aqui, uma experiência de alegria ali. Por quê? Quando a gente está com a criança e viabiliza essa experiência de alegria, ela entra em contato com o lado mais saudável. E, quando ela entra em contato com o lado mais saudável, ela descobre a força que ela tem para fazer transformações. Então, meus queridos, quando a gente... Agora, hospital, o que eu estou fazendo aqui? Como besteirologista, eu vi que hoje, nesse mundo que a gente está vivendo, eu não sei mais onde começa e onde termina o hospital, porque a gente cultiva uma série de doenças nas relações com a vida. Então, o que a gente pode fazer? No meio disso tudo, como diz o Ítalo Calvino, no meio do inferno, você tem duas opções. Ou ser parte dele, ou aguçar a sua capacidade de ouvir e de olhar, para ver quem no meio do inferno não é inferno e para ele dar espaço. Então, a gente precisa fazer uma mudança de hábito para poder entender o que é felicidade, saindo da nossa zona de conforto e tornando a vida do outro melhor. E aí, dentro dos hospitais, a gente vê uma metáfora do mundo de hoje. Você vê uma radiografia dos problemas sociais. E uma coisa que está acontecendo muito nos hospitais hoje é que a gente está vendo chegar muita gente doente por causa das relações no trabalho. E, quando eu penso nas relações do trabalho, peraí um pouquinho, eu acho que o maior acidente de trabalho que pode acontecer é você chegar ao longo de 20 anos de atuação, olhar para o lado e falar o que eu fiz a minha vida inteira. numa época em que a gente fala tanto em sustentabilidade, será que a gente busca tanto a sustentabilidade fora, não é? A gente fala da natureza, da conservação, que é superimportante, mas, na verdade, ela começa com cada um de nós e na capacidade que a gente tem de viver as relações com a vida com essa qualidade, com alegria. E, quando eu falo alegria, não é ficar sorrindo o tempo todo? Não, absolutamente, isso é chato. Mas, é a lei da comédia, a lei da comédia mostra pra gente que, quando o homem está andando com a pasta na rua, ele tropeça na casca de banana e cai, e os papéis dele todos voam, ele se levanta, ele cata aqueles papéis, ele tira a poeira, respira, finge que nada aconteceu e continua em frente. Mas, é isso que torna a vida engraçada. A gente saber que a gente vai tropeçar, vai cair, vai se espatifar, mas a gente vai seguir em frente. Ah, será que é ridículo? Mas, foi assim que cada um de nós aprendeu a andar. Foi assim que cada um de nós aprendeu a falar. Ninguém saiu do ventre da mãe fazendo essas coisas. E, como crianças, nós aprendemos a fazer isso. Então, minha proposta hoje, quando a gente fala em buscar felicidade nos encontros, da gente com a gente no espelho, da gente com o outro, nessa mudança de hábitos, eu diria, vamos sair da nossa zona de conforto e testar o novo, correr o risco de atingir o outro e ir tornando melhor a vida dele. Para isso, eu gostaria agora de propor uma coisa para vocês, porque o Tom Zubin, ele fala, fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Conhecem essa música? Wave. Vou te contar, os olhos já não podem ver, coisas que só o coração pode entender. Fundamental, olha, muito bom, muito bom. Então, por que a gente não faz isso? Olha só, vou te contar, esse lado aqui, eu quero convidar vocês para cantar para aquele lado de lá, tá? É isso. Vamos fazer essa coisa do bom dia, exatamente, vamos pegar esse tempo que a gente tem, para a gente começar a vivenciar essa quebra de padrão. Vamos lá. Vou te contar. Ok. Muito legal. Mas olha como vai mudar. Eu quero convidar essa metade que está aqui agora, para fisicamente se virar para lá e cantar para essa metade que está aqui. Vou te contar. Os olhos já não podem ver, coisas que só o coração pode entender. E aí vocês vão se virar para eles e vocês vão responder. Fundamental é mesmo amor. E aí todo mundo junto. É impossível ser feliz sozinho. Vamos tentar isso. Um, dois, três. E essa metade. Os olhos já não podem ver, coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo amor. Não tem impossível ser feliz sozinho. Ah, muito bom. Muito bom. Mas vamos fazer mais. Isso pode ficar melhor. Agora vocês vão pegar essa experiência e vocês vão jogar para essa galera que está aqui. Está certo? Então, uma inspiração. E agora canta. E quando você oferecer para aquelas pessoas, oferece. Traz para a sua cabeça todas as pessoas que você ama. Para quem você gostaria de estar cantando essa canção. Um, dois, três. E... É impossível ser feliz sozinho. Uma salva de palmas. Porque a outra coisa. Celebrar. Olha a bobagem que a gente acabou de fazer aqui. Não é mesmo? Meu Deus, o ridículo. Mas, é exatamente... Quando a gente está vivendo isso, é a gente está vivendo a criança que a gente foi um dia. Então, meus queridos, o mundo de hoje, ele está trazendo para a gente, levando muita gente para os hospitais. E a gente está vivendo uma vida muito pouco saudável. Porque o ser humano de hoje tem a condição de virar um borrão. Porque a gente está sempre correndo para um futuro para tentar fazer aquilo que está lá. Que ainda não aconteceu. Porque está procurando correr atrás do prejuízo daquilo que não fizemos aqui. Então, o passado a gente não fez e a gente não vai mudar. Então, a gente está indo para lá, para cá. Para lá, para cá. Tira uma foto desse indivíduo. Ele vai ser um borrão. E a única certeza que a gente conhece é o presente. E que as crianças conhecem tão bem. E elas o tempo todo estão convidando a gente para viver esse presente. Vem cá, vamos fazer isso agora. E a gente normalmente fala daqui a pouquinho. Não, não, vamos fazer já, agora. Então, meus queridos e minhas queridas, o que eu tenho para compartilhar para vocês hoje é que o grande antídoto, se a gente pensa nessa tal da felicidade, nas experiências de alegria, A resposta está na nossa mudança de prática. Sair para correr o risco de encontrar o outro, de encontrar com a vida, colocar o que você tem de melhor a serviço de um, a serviço de um entorno, a serviço de um grupo, e colher os resultados. Não é fácil? Não. Exatamente por isso. Tal qual a lei da comédia. Mas é o que faz a gente continuar indo em frente, porque o show tem que continuar. Muito obrigado. E que o show de vocês continue maravilhosamente e que vocês corram cada dia o risco dessa felicidade, de sair desse lugar protegido para tornar melhor a vida de alguém. Muito obrigado. Obrigado. Então, por isso que eu não usei powerpoint, porque quando isso acontece, eu penso, what's the point in power? Muito bom. Mais uma maneira da gente se conhecer, eu vou contar até mesmo, vocês vão todos olhar para aquela parede que está lá, e depois olhar para aquela parede que está lá. É muito simples, é só fazer assim e assim. Perfeito, muito bom. Então, vamos lá. Um, dois, três. Para lá, para cá. Muito obrigado. Para nós pudermos ter um perfil da patéia. Os dois perfis. Vamos ver o de vocês aqui agora. Vamos ver exatamente o de vocês. Do outro lado. Muito bom. Pronto, estamos devidamente apresentados. Eu queria trazer para vocês uma curiosidade. E como estamos indo aqui, está tudo legal, ótimo, perfeito. Acho que ainda não. Então, gente, olha que oportunidade incrível que a gente está tendo. Não, mas é verdade. Nada acontece por acaso. Olha que oportunidade incrível que a gente está tendo para vivenciar exatamente na pele aquilo que a gente estava conversando agora há pouco. Isso, esse é um movimento de vida. Isso é vida. Ih, deu pau, deu zigue. Qual é a escolha da gente? A gente vai... Ou vamos mudar tudo e vamos fazer aquilo que tem que ser feito ou como deve ser feito, pensar de uma outra forma. Então, diante disso, eu convido vocês, porque, assim, eu convido todo mundo a fazer a escolha para respirar e vamos ver o dia que, na verdade, está pedindo para ser desenhado por nós hoje. Que é assim, porque não é só aqui na frente. A gente aqui na frente e vocês aí, é todo mundo junto. E esse dia está pedindo para ser desenhado de uma outra forma. Então, eu convido todo mundo a se abrir para isso. É assim? Aplausos Aplausos Aplausos